Música Muito boa tarde, eu gostaria de convidar agora a professora Eliette Maria Silva, que é docente da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, para coordenar a próxima mesa, que vai falar sobre a formação, vai continuar nessa discussão sobre a formação do profissional que precisamos. Então eu vou já chamar a nossa mesa, Eliana já está aqui comigo, Eliana Martorano Amaral, é professora de obstetrícia daqui da casa, da Unicamp, tem mestrado e doutorado em tocos de neco e a livre docência também em 2006. E aí no pós-doutorado ela enveredou para a questão da formação e do ensino, fez especialização na FAIMER, na Filadélfia, em 2003, 2004, e é consultora da Secretaria Municipal ao Ministério, OPS, etc. E por que a Eliana está aqui nessa mesa conosco? Eu acho que é isso que me importa dizer para vocês. Ela tem sido parceira do Ministério e tem sido parceira na Unicamp, inclusive da Reitoria, na questão da formação no setor saúde, não só na área da medicina, mas na área da saúde, para pensar a formação e o ensino superior nesse campo. Ok? Eliana Amaral. Boa tarde, fim de tarde. Essa minha conversa, ela continua e ela tem muito a ver com o que foi dito nas fases anteriores, mas a minha ideia aqui era trazer uma visão assim, tirar um pouco o foco do Brasil. Porque às vezes quando a gente discute isso, minha impressão, e me incomoda um pouco, fica muito politizado, agora que nós estamos na época das polarizações, fica muito eu gosto, eu não gosto. Então eu queria sair um pouco do gosto, não gosto, e o meu objetivo é trazer uma discussão e algumas informações que rolam na literatura internacional. E de fato, a gente é bem pioneiro em uma série de coisas, e essa polarização está fazendo a gente perder as oportunidades do nosso pioneirismo. Isso é uma experiência para mostrar que a gente não está valorizando como devia. Bom, que a atenção primária é a porta de entrada do sistema de saúde, óbvio que nós aqui, a plateia aqui presente, não temos a mínima dúvida, mas tem um monte de gente por aí que tem, então precisa falar de novo, para entender que é por aí que as coisas começam, e aí onde se consegue ter a grande, vamos dizer assim, consegue ter a visão adequada da saúde em toda a sua necessidade. De fato, essa é uma conversa que é muito importante, particularmente, acho que é porque eu pego o timing mais fácil. Essa conversa, ela precisa ser mais disseminada, e aí eu estou falando entre, por exemplo, dentro das várias áreas das corporações, e vamos dizer, por exemplo, a corporação médica, nós vamos ter uma reunião no CRM na semana que vem, o COBEN, daqui a mais dez dias, que é o Congresso Brasileiro de Educação Médica, então parece o óbvio para essa plateia, mas não é o óbvio para muitas plateias. Alguém falou aqui sobre a valorização e fazer as pessoas entenderem como que hoje o profissional da saúde sai e vai trabalhar nessa atenção primária, normalmente, nesse sistema de saúde que está aí. Então, de novo, aquele discurso do ah, quero ou não quero, quero aprender, quero formar lá ou não quer, isso está tão fora de moda, está tão atrasado, e a gente precisa falar mais sobre isso. Então, aqui são respostas dos residentes R1s que entraram nas universidades federais do estado de Minas Gerais, é uma tese de uma aluna minha, mostrando que para os residentes médicos, entrando, ao entrarem na residência, que quase 60% deles tinham, no ano anterior a que entraram na residência, trabalhado na atenção primária. Então, eles já vinham de uma experiência de terem trabalhado, independente da residência, então eles já tinham praticado na atenção primária, e aqui eu não estou falando da formação, não é o que eles tiveram na graduação, estou me referindo a terem ido trabalhar na atenção primária. Então, que esse é um grande mercado de trabalho hoje, que certamente faz parte, essencialmente, de toda a vida profissional de quase todos os profissionais da saúde, não há nenhuma dúvida, então saber trabalhar o que se espera aí é muito importante. Na literatura internacional, tem muita coisa hoje descrita sobre as competências gerais esperadas da prática, no caso aqui é médica, mas vai servir para qualquer profissão da saúde, e se usa uma nomenclatura de educação, no caso médica, baseada na comunidade, que poderia ser educação da enfermagem, baseada na comunidade da fisioterapeuta, da fono, ou qualquer uma. E o que se espera dessa formação? Se vocês olharem, as referências que eu uso, com muita frequência são internacionais, mas é como se a gente estivesse falando do Brasil, porque é a mesma coisa. Então, há as competências em termos de ver a saúde como um bem coletivo, abordagem cultural da saúde, questões de liderança e gestão cada vez mais valorizadas, desenvolvimento da comunidade e defesa da cidadania, a questão da defesa dos direitos em relação à saúde, prática baseada em evidência, o trabalho em equipe, e algumas outras competências nucleares. Então, essas são competências esperadas para quem, numa formação que se espera, sim, que todo mundo tenha também baseada na comunidade. Então, se a gente olhar, se a gente olhar esse pequeno símbolo aqui, isso aqui é o símbolo de como se enxergam as competências da formação dos profissionais da saúde, nesse caso os médicos, no Canadá. Se eu olhar dentro os nominhos de quais são as competências gerais, elas são muito parecidas com as competências gerais, opa, desculpa, com as competências gerais que a gente já falava no Brasil, nas decenas lá de 2001, que foi primeiro da medicina, depois veio para as outras profissões da saúde. Então, são as mesmas coisas e batem com essas competências gerais, então, esperadas nessa perspectiva da educação baseada na comunidade, que utiliza, então, a possibilidade da riqueza da comunidade como ambiente formativo. E essa aprendizagem tem que ser transformativa. E ela é transformativa porque ela exige um nível de competência, que é extremamente complexa e que exige uma ação e uma proatividade muito grande desse profissional. E essa aprendizagem transformativa, ela deve se dar em um ambiente seguro, com um mínimo de hierarquia, o que significa a gente transformar essa rede escola em um ambiente seguro. O que quer dizer isso? É o respeito dentro do ambiente para todos os seus componentes, e aí quando a gente vai misturar, ter junto o pessoal do serviço e o pessoal da academia, e o respeito tem que ser similar para os dois lados, e construir essa similaridade, esse equilíbrio não é fácil. Tem que ter crítica reflexiva sobre todo o processo e todo o tempo. Então, a busca, quem está fazendo a preceptoria dessa ação, tem que ser uma pessoa que pratique ou que estimule essa prática reflexiva todo o tempo, tem que prover experiência direta, tem que haver uma prontidão para a mudança, tem que promover o máximo de debate possível, e tudo isso, então, para que essa aprendizagem seja não só de conteúdo, de competências específicas, mas que realmente ela transforme as pessoas de uma forma definitiva. Fácil não é aqui, não é lá. Para quem não conhece, é interessante até de ver. BIMI é Best Evidence on Medical Education, uma iniciativa internacional que estuda e prover evidências em educação, no caso, médica. E aí, esse artigo, que é relativamente recente, ele faz um lindo desenho sobre quais são as forças entre a educação médica baseada no hospital versus na comunidade, mas eu trago só para lembrar, então, que a tensão que falaram aqui agora há pouco, não é privilégio nosso, não é no Brasil, nós não inventamos esse problema, esse problema é um problema de todos que vão, porque há uma prática similar das coisas, cada um tem um modus operandi, mas, de fato, isso está acontecendo em todo lugar. Então, sim, não é uma prática fácil, é uma prática que tem tensão. No Brasil, nós temos uma vantagem que vocês não podem imaginar. A cara do mundo internacional de educação médica, que eu frequento mais, quando a gente conta essa história. A tal ponto que eles me pediram para contar essa história num congresso no ano passado, internacional, que é como vocês conseguiram construir uma política de Estado que apoia essas iniciativas. Como vocês têm recurso para tudo isso? É uma coisa espantosa. Então, a gente teve uma história de políticas de Estado que foram apoiando essas mudanças. A mudança das diretrizes curriculares em 2001 foi um marco que disse, olha, embora isso não seja lei, diferente das diretrizes de 2014, que ela regulamenta mais, vamos agora apoiar através dessas políticas induturas. Então, essas políticas todas vieram nesse contexto e, mais recentemente, nós temos aí as DCN, as diretrizes curriculares nacionais de 2014, que continuam na mesma linha, óbvio, de entender que existe uma rede escola, detalham algumas coisas, e, no caso particular da formação médica, uma indução forte para que 30%, por exemplo, da atividade prática do internato seja em atenção primária, com foco em saúde da família, em medicina de família e comunidade, e também em urgências, deixando mais claro e tornando, entre aspas, lei, que essa é uma experiência esperada. E aí, então, de novo, não é porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sou, meu lado é mais a sua direita, a esquerda, eu sou mais de tal cor ou da outra, mas deixando muito claro que isso, volto a dizer, quer dizer, eu quero deixar muito clara aqui a mensagem de como isso hoje é medicina baseada em evidência, é enfermagem baseada em evidência, é fisioterapia baseada em evidência, nutrição baseada em evidência, isso é para todos e no mundo todo. Então, está aqui um estudo mostrando o impacto dos internatos em saúde da família, feito através de uma revisão sistemática, então, para quem quer a linguagem, do baseado em evidência, tem revisão sistemática disso, falando das inúmeras vantagens, e eu quero só chamar atenção para uma questão que, no caso da medicina, é uma discussão que precisa, quando a gente começa essa conversa, ela tem que estar na frente, que é como isso nos permite ter a experiência em situações clínicas comuns, numerosas, não só ela vem no seu, idealmente da sua forma bruta, quer dizer, com toda a sua, ela vem da sua origem, não vem já manipulada, etc., etc., mas uma variedade muito grande, e outras inúmeras vantagens, que são vantagens para o aprendiz, para quem tem que estar se formando, que são vantagens para o sistema formador, inclusive. Eu não vou entrar na coisa de intenção de carreira, porque já se falou de manhã, só para mostrar para vocês, essa é uma publicação da nossa primeira experiência, o primeiro ano de experiência, em que na reforma de currículo começou em 2000, que o Padilha não pegou, pós-Padilha, pós a turma que fez graduação até os anos 90, a gente mudou o currículo da medicina, e uma das mudanças importantes é a criação de um estágio longitudinal de atendimento clínico durante o quarto ano, na lógica de que o aluno de medicina ia começar a aprender a ser médico, não dentro do hospital, mas fora do hospital, aonde as coisas chegam. E esse, então, é uma experiência de quais foram as situações clínicas que os alunos experimentaram em diversos lugares. E por que isso é importante? Porque, na verdade, na literatura, uma das discussões é a possibilidade de você ter uma heterogeneidade muito grande de formação, quando você distribui os alunos em diferentes unidades, na atenção primária, e a gente mostra, então, o estudo mostrou que eles tiveram uma formação, uma experiência clínica similar. Então, esse aprendizado na atenção primária, o que hoje tem uma recomendação muito forte de que tem experiências de aprendizagem longitudinais, de maior duração, e essa maior duração seria de mais do que oito semanas, então, não estágios curtos, porque daí ele, óbvio, permite uma continuidade que em estágios curtos não existe, compreende melhor a medicina centrada no paciente, uma série de questões, e aqui, está aqui embaixo, mas sem significar nenhuma desvalorização ou ordem, lembrar, que já foi dito aqui, reforçar que poucas vezes na formação a gente tem um ambiente tão mais adequado para a formação interprofissional ou para a prática interprofissional quanto na atenção primária. É claro que em outros níveis de atenção também é possível, mas é quase que natural a prática entre as diferentes profissões na atenção primária, e isso é uma coisa muito importante para o estudante. E vocês vão ver que eu trouxe algumas figuras aqui, que são das mais variadas universidades do país, porque a gente fez um livro, vou mostrar depois a capa para vocês, e tem o link, e as escolas contaram as suas experiências. Então, experiências como a estadual de Maringá, visitas no território, a PUC de Sorocaba, visita domiciliar, visita multiprofissional pessoal da USP em São Paulo. Então, figuras que não são unicamp para dizer o seguinte, isso está acontecendo sim no Brasil inteiro, não é ideal? Não, não é, mas, gente, nós estamos andando. Estamos andando, o negócio é muito difícil. Vamos também ter um pouco de compaixão pelas dificuldades alheias. Nós tivemos aqui a mesa da choradeira já, e já percebemos que até num currículo, onde, teoricamente, era para dar certo, que nós tivemos como exemplo São Carlos, que a gente, muitas pessoas, nossa, São Carlos não está dando certo, a gente pensou que dava certo. Então, está aí. Então, possibilidade de praticar habilidades, ter atendimento clínico com supervisão direta ou indireta. O que quer dizer indireta? Você atende aqui, sai da sala e vai discutir com o seu preceptor ali do lado. Esse é o conceito da supervisão indireta. Muita discussão baseada em caso clínico, para quem conhece esse outoninho de Botucatu. Enfim, exemplos em diversas escolas, no estado de São Paulo ou fora do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, mostrando a amplitude, as possibilidades de experiência, de aprendizagem, que esses profissionais de saúde podem ter nessas diversas, com essas, nesse ambiente mais próximo da comunidade. E aqui, só para falar, então, da nossa experiência que eu falei, desse currículo longitudinal, que é uma experiência de longa duração. Na verdade, os estudantes ficam nove meses na mesma unidade, no caso, os estudantes da medicina. Não é interprofissional, é uma experiência clínica específica, que eu estou falando, sobre supervisão direta de docentes e preceptores. Vão ficar na mesma unidade, vão ter a possibilidade de atender o mesmo paciente ao longo do ano. Estão dando aí uma possibilidade de experiência de longa duração. Para quem tiver interesse, esse é o link, esse é um livro disponível, onde essas experiências estão sendo contadas. Tem em português, inglês e espanhol, porque a Organização Pan-Americana da Saúde apoiou essa publicação. Hoje, a linguagem técnica da moda é esse negócio aqui. Chama EPA. EPA são as atividades profissionais confiáveis, entrustable. Por que eu trouxe isso? O que é uma EPA? É simplesmente dizer o seguinte, ao final da sua formação, um estudante deve ser capaz de fazer puericultura. Ok? Ou um médico, ou a enfermeira. Fazer atendimento em puericultura. Ok. A pessoa não sai daqui, não sei nada, para cá sei tudo. Isso é um contínuo, é uma progressão. E isso, então, do ponto de vista hoje técnico, na discussão da formação, a gente deve acompanhar esse processo e ir avaliando em que nível a pessoa está. Está no nível de que não é capaz de fazer, está no nível de que faz com supervisão direta, está no nível de que faz com supervisão indireta, faz sem supervisão ou supervisiona, já as pessoas fazendo. Normalmente, o nível da residência é quem está supervisionando alguém fazendo. É muito comum o residente supervisionar o aluno. Além do docente. Sempre tem essa questão. Então, de uma forma geral, a graduação, as graduações na saúde terminam nesse nível. E essas atividades profissionais, elas são compostas de um grau de conhecimento, um grau de habilidade, um grau de atitude. E ela tem no seu bojo atenção à saúde, tem aspectos de comunicação muito importantes, aspectos de gestão do cuidado que estão associados. Alguém poderia achar que ela é mais ou menos parecida com objetivos educacionais do passado, mas são objetivos práticos, mensuráveis, de ações profissionais que têm que ser feitas. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que é um problema na discussão da aprendizagem, em qualquer lugar. E aí eu acho que se aplica muito bem para a aprendizagem em atividades na comunidade ou na atenção primária, é a gente definir onde se quer chegar com isso. E ao definir onde se quer chegar, como é essa trajetória de experiências, porque a minha parte é falar das estratégias pedagógicas, como eu quero chegar com isso e de que maneira eu vou prover supervisão e facilitação para esse processo de aprendizagem acontecer. Então, eu acho que, para nós, no Brasil, volto a dizer, já está publicado em Medicina de Família e Comunidade, Saúde da Família, já tem essas publicações internacionais, no caso da medicina, para o nível de graduação e para o nível de formação especializada. A gente não parou muito para olhar, mas eu acho que isso ia nos beneficiar muito. E um pouco na linha do Adelson, vamos parar de mimimi, vamos ver o que a gente precisa fazer mesmo e vamos sentar para combinar como é que a gente faz, como é que a gente joga o jogo todo mundo junto. que eu acho que precisa de coisas mais objetivas para a gente poder caminhar em muitas coisas que ninguém mais tem dúvida, então, que precisam ser realizadas. A atividade de aprendizagem clínica, para qualquer área clínica, ela normalmente é supervisionada, mais próxima ou menos próxima, e essa supervisão a gente chama de fazer preceptoria. Então, está cheia de publicação também na literatura sobre preceptoria, como é que funciona, como é que não funciona, que experiências clínicas são interessantes, por exemplo, esse é um trabalho publicado, dizendo que deve ter, o que normalmente o paciente de retorno, na experiência deste país, onde isso aconteceu, que o paciente de retorno é menos receptivo do que o paciente novo, para aprendizagem junto com estudantes. Essas são coisas a considerar. Agora, quer dizer, então, que só vai ver caso novo? E cá entre nós, quem faz preceptoria na área clínica, às vezes tem isso, o interno vê o caso novo, por exemplo, o aluno vê o caso novo e o retorno é o residente, quando você está trabalhando com o residente. Ah, isso está errado. Tem que ter as duas coisas. Então, são oportunidades diferentes, porque você está vendo a situação clínica em momentos diferentes. O preceptor, ele tem um valor muito importante nesta perspectiva, e ele vai ter que fazer essa gestão entre a questão da aprendizagem e a questão do serviço, que já foi tocada aqui, o próprio Padilha falou, que essa é uma tensão, e a mesa anterior relacionou. Toda preceptoria tem uma pedra de toque chamada feedback. Aprender e fazer, e aproveitar todos os momentos para dar feedback, para que sejam momentos de aprendizagem, isto é assim, tem que fazer parte da personalidade, está no DNA de quem se diz preceptor ou está exercendo o papel de preceptor. Então, ser preceptor é saber fazer isso. Uma apreciação objetiva, informada, sem juízo de valor, da performance, com o propósito de aperfeiçoar as habilidades. Este papel de fazer feedback, a gente precisa aprender a fazê-lo de uma maneira que ele realmente possa ser produtivo para quem está recebendo, e a maneira de fazer disso, algo que leve à reflexão, é pedindo primeiro a reflexão para quem, para aquele a quem eu vou prover o feedback. Então, essa primeira lei é, não é você que diz, é a primeira pessoa que diz o que ela achou do que ela fez, como é a percepção que ela teve, depois nós vamos discutir esse assunto, e depois nós vamos fazer um plano para aprimorar o que pode ser que não esteja dando certo. Gente, precisa, primeiro, pensar bastante, até que isso vire automático, na minha cabeça, como preceptor, para que eu faça isso naturalmente, passe a ser a minha prática habitual. Até lá, eu vou ter que lembrar, gente, eu preciso fazer feedback, fazer feedback de jeito direito. Se eu não pensar nisso, não acontece. Eu atropelo alguém que vem me passar uma situação, eu atropelo dizendo assim, ah, mas você, você podia ter feito de tal jeito, vai lá, volta, eu dou a instrução. Eu não estou ajudando a pessoa a refletir. Eu não estou fazendo aquilo que vai, como eu digo, fazer grudar o conhecimento, ou a nova prática. Se não refletir, não gruda, não fica. Então, a gente precisa mudar essa nossa postura. E em modelos mais antigos, tem um modelo que se chama estratégia de preceptor minuto, que ela é muito direcionada, as pessoas não gostam, porque ela é muito arco reflexo e tal, mas ela ajuda, ela tem até uma linguagem que é um pouco inadequada para os momentos de hoje, mas o fato é que feedback é para comunicar impressões e incentivar mudanças. existem outros modelos que são mais dirigidos pelo próprio aluno. Então, se procurar na literatura, tem uma coisa que se chama SNAPS, que quem dirige o processo é o estudante, ele é, na verdade, a pessoa ativa em fazer isso acontecer. Então, nosso papel de preceptoria, em qualquer situação, é fazer isso acontecer, é dar mais protagonismo para esse estudante, tem vários passos, chama SNAPS, porque utiliza as letras, e eu não vou entrar no detalhe, porque a gente não tem tempo. Falando de estratégias pedagógicas, hoje, ensino, ou presencial, ou à distância, também está fora de moda, é híbrido. As duas coisas se combinam, a questão da aprendizagem, dos recursos eletrônicos para ajudar a aprendizagem em loco é muito importante. Aqui é um exemplo da utilização dessa estratégia nessa disciplina particular do quarto ano, onde os estudantes da medicina vão para a rede, em que a gente utiliza a plataforma Moodle, temos facilitadores desse processo, os alunos vão entrar, fazem quase um PBL online, quer dizer, tem a apresentação do caso, explora o caso, discute o caso, vai atrás do conhecimento, etc. Então, a importância de você juntar outras estratégias nisso. No ambiente de aprendizagem da atenção primária, o Adelson já referiu, acho que o termo acabou, eu vou terminar rapidamente, ele já referiu o portfólio, portfólio é um instrumento onde se registram as atividades, onde se registram as experiências, mas o mais importante é botar a cabeça para funcionar. A reflexão, portfólio sem reflexão nem chama portfólio, chama outra coisa. Chama lista, chama planilha, chama em inglês uma outra coisa, mas não é, portfólio tem que refletir, e o portfólio pode ser no papel ou pode ser eletrônico. Tem outras estratégias? Tem várias. Eu posso propor um projeto nos nossos primeiros, segundo ano da graduação na medicina, os alunos vão para o território fazer reconhecimento do território, no segundo ano eles propõem projetos de intervenção. Trabalhar em grupo, fazer um projeto de intervenção com a comunidade é um excelente instrumento de aprendizagem. Tem tudo a ver, dá essa proatividade, etc. Então, nenhuma dúvida que a gente tem muitas outras coisas ativas, eu não vou ter tempo para entrar em detalhes, isso não nos tira da necessidade, às vezes, de usar simulação. E a nossa experiência da semana passada é que esses mesmos alunos do quarto ano pediram para começar a fazer a prova de simulação clínica, porque eles, através da prova de simulação, eles recebem feedback imediato se eles estão adequadamente se comunicando, fazendo diagnósticos e dando a conduta adequada. E eles pediram, porque eles queriam fazer isso. Então, a gente precisa, eu vou pular esses diversos instrumentos, e eu quero terminar falando, então, mais uma vez, isto é um problema do mundo, essa é uma publicação Lancet, para quem nunca viu, nunca leu, leio, devo confessar que é longa e difícil, mas, ela é uma pedra de toque, essa publicação que fala, então, dos profissionais da saúde no novo século, transformando a educação para fortalecer os sistemas de saúde, de sistemas de saúde num mundo interdependente. E o que é isso? Então, a linguagem do mundo hoje é a formação de recursos humanos para fortalecer e aprimorar os sistemas de saúde, essa é a linguagem. Como eu disse, meu objetivo agora é terminar, e eu vou passar com a app, vocês já viram, e eu vou terminar aqui. O grande problema deste pacote é que exige não só o acordo com a secretaria, a decisão política, a secretaria decide, mas o gestor local não quer, um problema que aqui em Campinas a gente tem, etc. Nós vamos precisar dessa figura de preceptores, e essa figura não precisa ser da academia, ela pode ser do serviço, mas seja lá quem for um papel, esse preceptor precisa estar consciente desse potencial, preparado para fazer gestão e supervisão do ensino, e esse cara, coitado, ele não tem isso de lugar nenhum, ele não aprendeu isso, ele não foi formado para isso, e a gente precisa montar programas. E aí, então, ouvindo o Adelson falar, o que o Adelson, na verdade, relatou para o Rio de Janeiro é que eles já atingiram, então, esse momento em que eles estão investindo fortemente no que a gente chama de desenvolvimento profissional, da docência, no caso da preceptoria, é docência do mesmo jeito, e eu acho que essa é uma discussão muito importante para a gente nesse contexto todo do dia de hoje. E peço desculpas por ter me alongado mais do que devia. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos